Outra noite nós dois tem um desejo no ar Cada beijo que rola faz o mundo parar E eu só penso em você, a força do coração Cada minuto que passa aumenta a minha paixão Você me faz sonhar em acordar flutuando no céu Eu só sei te amar, o nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você Você me faz sonhar em acordar flutuando no céu Eu só sei te amar, o nosso amor é uma lua de mel E pode o céu desabar e a terra toda tremer E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você E pode o céu desabar e a terra toda tremer Que eu jamais vou deixar de te amar, te querer Enquanto a lua brilhar e o sol aparecer Juro que o meu coração vai ser só de você